Última voltinha aqui pessoal com a bike A CIDADE NO BRASIL É muito gostoso andar nessa bike né, é muito prazeroso. Quando eu ia embora do trabalho, hoje eu vou embora, puta que tesão. Vou brincar de vai. Ó, vou só no elétrico aqui ó. Ó, só na maciota aqui, belíssimo. Muito bom tomar esse ventinho né, sem fazer esforça. Ó como vai rápido aqui ó, só no elétrico. Esquerda aqui? Ó aqui ó, quando você pedala ela te ajuda também. Ó, só no elétrico aqui ó, só na moleza agora. Então... Wow... E aí E aí E aí